Venderam-se em Portugal mais carros a gasolina do que a gás óleo, uma opção que aumenta a poluição nas cidades portuguesas, pois os motores a gasolina emitem mais 15% de CO2. O facto de serem mais baratos do que os carros a gás óleo terá ajudado à subida registada no ano passado. O incentivo ao abate, viaturas em fim de vida, seria uma medida ambiental eficaz, já que o parque automóvel está cada vez mais envelhecido, com uma média de quase 13 anos. Um panorama que foi visto ao pormenor pela Associação Automóvel de Portugal. Achamos que o parque tem que ter um incentivo forte para a renovação, porque está a envelhecer e tem que se apostar na renovação, e só há uma medida em termos europeus que é um incentivo ao abate de veículos com uma idade bastante elevada. Neste balanço, uma nota também para o crescimento de mercado dos motores elétricos, que subiu 69%, com quase 7 mil viaturas vendidas no ano passado. Depois de 6 anos de crescimento, 2019 caracterizou-se pela quebra de 2% no mercado automóvel, algo que já não acontecia desde 2012. Para os próximos anos, não se prevê uma grande alteração. O mercado nos próximos 2, 3 anos irá manter um nível semelhante ao 2019, com ligeiras oscilações. Com cerca de 80 mil viaturas em 2019, Portugal é líder nos usados e importados. Outro dado de realce é o valor dos usados a gasolina e gás óleo. Até aos 7 anos de idade, não sofreram qualquer quebra no seu valor comercial.